Oh, pra Ubatuba O Camaro, teto solar E a Hilux, cabine dupla O Camaro, teto solar E a Hilux, cabine dupla Oh, pra Ubatuba Os jets que corta no mar Com a gata na garupa Vou pra Ubatuba O Camaro, teto solar E a Hilux, cabine dupla Vou pra Ubatuba Os jets que corta no mar Com a gata na garupa Vou pra Ubatuba Vem do jet e vamo embora Pra praia zoar A mais top eu sei que adoro Cifrão pra gastar Mente sabe inteligência Pra administrar Traz a nave, eu jogo o charme Pra te conquistar Nois é ganda e o cheiro tá no ar Nois é balada, mas família em primeiro lugar Nois é triplex, mansão a beira mar O bonde vai pra Ubatuba O Camaro, teto solar E a Hilux, cabine dupla Vou pra Ubatuba Os jets que corta no mar Com a gata na garupa Vou pra Ubatuba O Camaro, teto solar E a Hilux, cabine dupla Vou pra Ubatuba O jet ski corta no mar Com a gata na garupa Vou pra Ubatuba O que? 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 Pega o jet e vamo embora Pra praia zoar A mais top eu sei que adoro Cifrão pra gastar Mente sabe inteligência Pra administrar Traz a nave, eu jogo o charme Pra te conquistar Nois é ganda e o cheiro tá no ar Nois é balada, mas família em primeiro lugar Nois é triplex, mansão a beira mar O bonde vai pra Ubatuba O Camaro, teto solar E a Hilux, cabine dupla Vou pra Ubatuba O jet ski corta no mar Com a gata na garupa Vou pra Ubatuba O Camaro, teto solar E a Hilux, cabine dupla Vou pra Ubatuba O jet ski corta no mar Com a gata na garupa Vô Pra Ubatuba Pega, pegue, pegue O que? O用, avó 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 Obrigado.